Palmeiras faz o último treino em São Paulo e já embarca ao Rio de Janeiro em busca da glória eterna. Confira toda a programação do Verdão no Rio antes da final. E Palmeiras divulga resultados de testes de Covid-19 de todo o elenco, saiba se tem alguém infectado ou não. Estas são as notícias do boletim do nosso palestra desta quarta-feira. Fique até o final que eu vou contar tudo para vocês com detalhes. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do boletim do nosso palestra. E antes de compartilhar todas as informações com vocês, eu gostaria de pedir por favor que vocês deixem um like aqui no vídeo. E também inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra porque a gente está fazendo mais de um vídeo por dia. A gente está trazendo todas as informações do Verdão nessa Libertadores. Todos os mínimos passos do Palmeiras estarão aqui no canal do YouTube. Vocês, inclusive, podem ver algumas imagens que foram postadas hoje. Mas eu vou falar um pouco mais sobre elas logo mais. Então, fique até o final do vídeo. E, por favor, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal do nosso palestra. E aí, bora para as notícias? A primeira notícia de hoje é sobre a preparação do Palmeiras para encarar o Santos. O Verdão que fez seu último treino nesta quarta-feira em São Paulo antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Na atividade, o Bel Ferreira contou com aqueles jogadores que são os titulares da Libertadores. Aqueles jogadores que fizeram os últimos jogos do Palmeiras como titulares. Inclusive, aqueles jogos importantes nem só da Libertadores. E o Palmeiras concluiu as suas atividades em São Paulo. Fez alguns exercícios ali de transições ofensivas, transições defensivas. Aqueles jogadores que foram titulares do jogo de ontem contra o Vasco da Gama nem foram a campo. Porque eles ficaram na parte interna fazendo exercício regenerativo. E logo após o treino, o Palmeiras já embarcou para o Rio de Janeiro no aeroporto de Guarulhos. Mas, na saída do ônibus do CT, teve uma imagem muito emocionante. Uma imagem que a gente, inclusive, colocou aqui no canal do nosso palestra. Que é dos funcionários ovacionando a equipe. Uma imagem muito bonita. Porque o Abel Ferreira, logo ao chegar ao Palmeiras, ele juntou todos os funcionários da academia de futebol. E eu digo funcionários mesmo, não é nem só equipe técnica, equipe de desempenho, enfim. Não, é lixeiros, faxineiros, segurança. Todos eles, o Abel, havia chamado eles logo em seu primeiro dia para falar que todos seriam muito importantes para o sucesso do Palmeiras. E, aparentemente, eles realmente compraram essa biga. Estavam lá apaldindo o time, gritando, vamos ganhar por cor. Porque eles estão junto com o time, eles são muito importantes. Eles fazem o trabalho que muitos não reconhecem. Mas é um trabalho extremamente importante para que a engrenagem fique funcionando. E para que o Palmeiras viva momentos muito especiais como esse que está prestes a viver. E logo na chegada do aeroporto, o Palmeiras também contou com a força de sua imensa torcida. A Mancha Verde e algumas outras torcidas organizadas ficaram lá para apoiar. Fizeram um corredor alviverde logo no embarque do Palmeiras. Então, o Palmeiras, antes de ir para o Rio de Janeiro, teve esse último empurrão. Esse incentivo final da torcida daqui de São Paulo. E agora o Palmeiras já está no Rio de Janeiro, onde vai concluir a sua preparação. E logo mais vou falar para vocês sobre os testes de Covid no elenco e a programação. Então, fica aí no vídeo. A próxima notícia de hoje é justamente sobre a programação do Palmeiras no Rio de Janeiro. O Verdão, que inclusive divulgou na manhã desta quarta-feira que nenhum teste do elenco deu positivo para coronavírus. Ou seja, o Palmeiras não terá desfalques na final devido ao Covid-19, que é uma bênção. O Palmeiras sofreu com um grande surto aí nesses últimos meses. Agora está totalmente limpo. Houve uma preocupação ali com o goleiro Everton, com os jogadores como o Luiz Adriano, que ainda não pegaram. Mas eles deram negativo e estão tranquilos. Agora vão ficar concentrados. Então, a chance de se contaminarem é bem menor do que jogando. Então, aí o Palmeiras também tem essa boa notícia. E a programação no Rio de Janeiro vai seguir no estádio Newton Santos, o Engenhão, estádio do Botafogo, onde o Palmeiras vai fazer a sua preparação. Logo amanhã, quinta-feira, já haverá treino às 16 horas da tarde. Na sexta-feira, o Palmeiras vai conceder coletiva de imprensa, um evento já da Comebol, já pré-agendado, com a Bel Ferreira e Gustavo Gomes, o capitão. Então, aí fica agendado às 14h15, às 21h15 da tarde, o Palmeiras vai dar essa coletiva de imprensa. Às 2h45, o elenco vai fazer um reconhecimento do gramado lá no Maracanã. E às 4h da tarde de sexta-feira, mais treino, mais trabalho duro no Engenhão. O Palmeiras vai fazer seu último treino antes do sábado, antes da grande final da Libertadores. No sábado, a partir das 5h, o elenco vai sair do hotel onde estará hospedado mais ou menos às 2h, 2h30 da tarde. Esses são os detalhes da preparação do Palmeiras. Mas qualquer novidade que soubermos, vamos colocar aqui no nosso YouTube. Então, não deixe de se inscrever e também, por favor, dê like nesse vídeo se você gostou. Ative o sininho aqui, porque todos os vídeos vão ser enviados nas suas notificações. Vocês não vão precisar entrar aqui para ver se tem conteúdo novo ou não. E também, logicamente, sigam o nosso palestra nas redes sociais. Temos páginas no Instagram, no Twitter e no Facebook. Lá vocês vão ficar atualizados 24 horas por dia sobre todas as notícias dessa grande final. Meu nome é Guilherme Paladino, foi uma grande honra ter audiência de vocês. Vou ficando por aqui e até uma próxima, gente. Valeu, falou!